Tá gravando? Tá gravando? Essa é nova, essa é nova hein? Agora geral dançando igual um Bob Marley, geral igual um Bob Marley Chega de vai, agora vem, 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 vem Vem, vai, vem, vem, vai, me fui Fui loucão, fui loucão E tropecei, fui meio chapado, né? Vem, 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 ven, vem Vem, novinha, vem com bola de fogo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem novinha, vem com bola de fogo Que eu estou à vontade Vem, vem tranquilamente Na dança do Bob Marley Gera o bicho na cabecinha A cabecinha Bob, Bob, Bob Marley Meio chapado, né? As mulheres mexem o cabelinho Cabelinho, pai! Na dança, 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 dança Do Bob Marley Cabecinha, cabelinho, cabecinha Cabelinho, cabelinho, meio chapado, né? Cabecinha, cabelinho, cabecinha Cabelinho, cabelinho, meio chapado, né? Bah, 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 vai Chega de vai, agora vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Gol, gol, go, gau, cão igual bob marlet Mistura, vai, vem, vai, vai Fui loucão, fui loucão E tropecei, fui meio chapado, né? Vem, 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 vem Vem, novinha, vem com bola de fogo Vem, 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 vem Vem novinha, vem com bola de fogo, que eu estou à vontade Vem tranquilamente na dança do Bob Marley Geralmente na cabecinha, a cabecinha Bob, Bob, Bob Marley, meio chapado né As mulheres mexem o cabelinho, cabelinho vai Na dança, 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 dança do Bob Marley Cabecinha, a velhinho, a cabecinha A velhinho, a cabecinha, a velhinho vai Meio chapado né Cabecinha, a velhinho, a cabecinha A velhinho, a cabecinha, a velhinho vai Meio chapado né Aí, essa é mais uma da firma Gostou? Então acesse